Olá galerinha do YouTube, aqui quem fala é Edilson Amaral Vamos falar um pouquinho de nossas mães Nesse vídeo especial que a gente está fazendo para nossas mães Sabe que quando a gente tem uma mãe É meio complicado, porque tem mães que são enjoadas Tem mães que cobram demais Aí eu vou passar a palavra para a Micaele Lohane Ela vai fazer um... Aí ela vai estar divulgando nesse canal também aqui do lado Eu vou passar para elas e você vai, vai ver se gosta, beleza? Micaele Lohane, para quem não me conhece Eu sou nova aqui nesse canal Então, e antes de começar o vídeo Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal Ative o sininho e deixa nos comentários Qual foi o tipo de mãe que você gostou A minha mãe, eu gosto de brincar, e quando? Ela vê que eu estou brincando bastante Ela diz, tá bom, vamos entrar Tomar banho, tomar café Gente, eu estou com a baixa cabeça e fico triste Uma coisa até mais antes do que comprei Gente, eu comprei uma tiara Com a jogada Juju Almeida E bora lá para o vídeo Sabe desse vídeo aí, ó Micaele Lohane aí, ó A nova sensação aí da internet, né Do YouTube Fala aí um pouquinho com... Vai ser super legal, então já deixa seu like Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito E ative as notificações, né, claro E qual que é o nome do canal? E o nome do canal? Não tem dúvida, mande aí uns comentários pra gente aí Que está vendo aí E vai estar passando aí nesse canal pra vocês Fica com Deus aí E bora lá pro vídeo Solta o play aí E aí E aí E aí E aí E aí